Bom gente, pra fazer essas nuggets eu coloquei aqui no mixer uma cebola inteira, um pouco de sal e alho também, tá? Você coloca o tempero a gosto. Pode colocar também cebolinha, depois eu coloquei. Aí é só você triturar bem. E depois que triturou bem aqui o tempero, eu fui colocando os pedacinhos de frango em tirinhas. Você pode dividir esse tempero, porque o meu mixer era muito pequeno. E ir batendo junto, porque é bom misturar tudo junto, bater junto o frango com o tempero. Pra pegar bem o sabor, tá? É frango cru mesmo que eu utilizei. É mais ou menos um quilo de frango, tá? Quer dizer, mais ou menos não, é um quilo de frango. Aí depois que triturou tudo, ficou assim, ó, frango. Aí o que eu fiz? Eu coloquei numa vasilhinha ovo, páprica e também coloquei um pouco de sal. Você coloca o tempero a gosto e vou misturar com o garfo. Pra gente empanar esse frango. E aí depois eu coloquei a farinha de rosca num prato. E também coloquei a farinha de linhaça em outro prato. Porque eu fiz algumas com farinha de pão, outras com farinha de rosca, né? Outras com farinha de linhaça dourada e linhaça preta. Que vocês vão ver aí depois que eu vou mostrar pra vocês. Aí não tem segredo, gente. Fui fazendo as bolinhas, achatei elas, passei no ovo, passei na farinha. Uma vez só eu passei. Se você quiser a crosta mais grossa, pode passar duas vezes. E aí é só fazer o mesmo processo, a mesma coisa de novo. Aí depois que eu empanei tudo, deu mais ou menos, eu acho que umas 28 nuggets. Pelo tamanho que eu fiz com um quilo de frango. Mas dura bastante, dura quase um mês. Que eu coloco no freezer, nos saquinhos, congelo. Então dura bastante. Aí eu vou fazer essas aqui na e-fryer pra vocês verem as diferenças, tá? Na e-fryer com a farinha de normal de pão, de rosca. Ela fica assim, parecendo assim feia e tudo. Mas dentro ela fica bem cozidinha, fica bem gostosa. Eu acho que foi a versão que eu mais gostei. Foi assim, com a linhaça também, tá? Com a farinha de linhaça. Mas assim, a versão que eu gostei foi na e-fryer. Essas aqui, elas são fritas. Então eu fiz elas fritas pra mim testar, pra ver como é que ficava. Não gostei muito frita, gente. Ela chupa muito óleo, fica muito oleosa. E o sabor também não fica tão gostoso quanto aquela da e-fryer. Não sei porquê, mas na e-fryer é bem melhor. É engraçado, né? Mas sim. E essa é com a farinha de linhaça preta também. Ela ficou bem sequinha. Eu fiz na e-fryer. E ficou bem gostosa. Então essa é a receita, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar aí a lista de ingredientes no box de informações. E deixa o seu like, comentário também. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.